Este sou eu, e esta é a prisão que um inscrito me prendeu, a Mina 2.0. Um local onde eu posso comprar picaretas pra minerar mais rápido, começar numa mina meio porcaria como essa, e depois evoluir pra essa. Tudo com o objetivo de poder sair da prisão em algum momento, tendo itens de melhorias, encantamentos e uma área do Nether, que quando desbloqueada, a gente tem acesso a uma mina melhor, tendo até Netherite. E se a gente criar uma boa estratégia e minerar muito e evoluir demais, a gente pode finalmente ir para o The End. Onde as coisas são um pouco diferentes, tendo até a Enderite, um minério novo. E depois de muitos trabalhos e estratégias, se eu conseguir finalmente 15 barras de Enderite, eu zero o mapa. Esta é a prisão do inscrito. Então já se inscreve e vamos ver o vídeo até o final, que tá muito bom. E aí gente, bom, vocês estão vendo este mapa aqui de Minecraft? Então, ele foi feito por um inscrito. E tem até um livro aqui pra ler. Olá, Bem-vindos à Minha Mina. Esse mapa foi feito por mim, Andrei e meu irmão Júnior. Regras. Depois que todos os jogadores entrarem, coloque no modo aventura. Cuidado quando vender itens e divirta-se. Eu acho que eu consigo seguir essas séculas do mapa do inscrito. E se assim, como o Andrei e o Júnior, você quer fazer um mapa pra mim jogar, só fazer e mandar, fechou? Ah, e já deixa eu gostei pra mais mapas de inscrito. Bom, vamos analisar o mapa pra ver o que a gente tem aqui, né? Temos uma parte com uma picareta de madeira, que é grátis, vamos pegar. Já a de pedra custa 80 conto. Tentei roubar, mas não foi. Tem uma área das fornalhas, baú do fim e a área de venda com o preço de tudo. Pelo que eu entendi, eu tenho que ficar parado aqui que vai vendendo os itens. Se eu minerar aqui na mina e pegar uma pedra e apertar esse botão aqui... Uh, que da hora! Olha, vai atualizando aos poucos minério, mano. Temos um lixo pra jogar coisa fora e uma área pra abrir uma caixa misteriosa. É um mistério, porque eu queria saber o que acontece. Mas custa 200, então. Tem uma mina 2, que eu não consigo utilizar. A área do fim, de encantamentos, poções e kits com itens. E o Nether. Bom, acho que de início aqui a gente não tem muita escolha. Fora começar... Eu não consigo pegar ouro, tá? Então ele vai ter que ficar pegando pedra e carvão. Acho que não tem muita coisa pra fazer, né? Uma coisa que pode ser muito bom é eu pegar alguns minérios, juntar 80 conto e comprar uma picareta melhor. Porque daí a gente vai poder pegar ferro, carvão e esquentar o ferro e vender mais caro. Eu acho, tá? Tô vendendo as coisas. Boa, temos 17 conto. E eu não quebrei quase nada. Vamos ver que eu consigo pegar? Não. Ah, então agora é aceitar a nossa vida de prisioneiro, né? Os inscritos, eles gostam de fazer os mapas que a gente fica preso. Eu não tenho o que fazer. Vocês querem que a gente sofra. Vocês vão ver, eu vou abrir um servidor de prisão. Pra vocês ficarem quebrando bloco comigo. Vocês vão ver. Eu vou limpar essa primeira camada aqui. E vamos ver quanto que eu vou ganhar de dinheiro só limpando ela. Eu quebrei algum bloco a mais? Deixa eu ver. Não. Então vai ser exatamente ela. Não vai dar pra fazer tudo, porque tem bloco aqui e não dá pra quebrar. E como eu tô na aventura, se vocês olharem ali embaixo, eu só consigo quebrar pedra e carvão. Então mesmo que eu quisesse quebrar algum minério e ele não fosse dropar só pra limpar a mina, não tem como. Olha gente, essa trabalhadora aí, minha primeira picareta tá quase quebrando já. Vamos lá, vamos lá. E... Bonk. Vamos quebrar, vamos quebrar. Vamos comprar outra picareta aqui. Já falei tudo errado. Não, e esse vídeo aqui eu tô jogando sem fone. Então se aparecer algum mob aqui, um creeper, já era. Espero que ela apareça. Aí, falta só mais esse bloco. Meu Deus, a picareta quase quebrou. Tá podre. Mas eu limpei a primeira camada. Eu chutei que eu vou ficar com 116 dinheiros. Vamos ver. Os blocos vão sumindo e o dinheiro vai subindo. Ó, eu chutei que eu ia ficar com 120. Uma pedra vale 1? Ah, uma pedra vale 1. Então vai ser quase 130. Quanto que isso dá? Foi 130. Pera aí, só quebrar a picareta aqui. 3, 2, 1, agora... Não, agora. Aê, acertei de primeira. Com 135, eu consigo comprar uma picareta de ouro, uma de pedra. A picareta de ouro, ela... Ah, ela só quebra pedra e carvão. A parte boa é que ela quebra rápido, mas não acho que valeu a pena a nossa compra, pra ser sincero. A parte boa é que ela realmente é bem mais rápida, como vocês podem ver. O bom é que quebrando carvão e outros minérios, eu vou ganhando experiência e quando eu desbloquear a parte de encantamentos, dá pra lançar uma picareta do nadaça. Insana. Ah, mas já quebrou a picareta de ouro. Se bem que, pelo menos, mais do que 20 eu ganhei, então eu não perdi dinheiro com ela. Vamos comprar uma de pedra. A de pedra, eu já posso quebrar ferro. Eu quero fazer um teste. Ó, tenho um ferro aqui. Pera aí, ó. Tenho 75 de dinheiro. Vou vender um ferro. Ah, pera aí. Agora, eu tenho aqui oito ferros. Vamos ver se o ferro esquentado faz alguma diferença. Ó, um ferro. Eu vou ganhar. Ah, eu não vi. Prontinho. Estamos com 100 conto certinho. Vou pegar um ferro e vou vender pra ver quanto vale. Um ferro. 5. Um carvão vale 2. Com um carvão, eu posso esquentar 8 ferros. Não, vale muito a pena esquentar. Vale muito a pena. Fiz as matemáticas aqui e com certeza vale a pena. O ouro vale 10. Então, eu acho que o ouro é o que mais vale a pena. Porém, pra comprar o ouro, eu preciso ter 180 pra comprar uma picareta de ferro. Então, por enquanto, o mais inteligente é eu colocar ferro pra esquentar. Resetar a mina, porque vai gerando ferros novos. Aí, eu pego o ferro novo que apareceu. Reseto a mina de novo. E pego mais ferro, que é muito mais rápido do que fica a mineira do normal. Agora, vendo esses daqui, ó, tranquilinho. Quase 180. Pego mais um aqui. Bonk. Pego mais um aqui. Bonk. E só pra não enrolar, eu pego duas pedras. Uma, duas. 180. Uh, vem pra mim, picareta de ferro. Vamos ver. Uou. Com uma picareta de ferro, a gente pode pegar lápis lazuli, ouro do nether, pedra, cobre, netherrack, carvão, diamante, redstone, ouro, quartzo e ferro. É, acho que eu pego tudo agora. Ó, cobre e ouro vale 10. Esmeralda 29, diamante 20. Lápis lazuli 13, redstone 16. Porém, eu só tô vendo isso nessa mina. Eu posso limpar isso daqui e ver se tem. Vai ter? Acho que não. Tem aqui uma placa que dá uma poção de velocidade de numeração. Eu acho que é mineração, mas eles escreveram errado. Custa 200, então. Peraí. O cobre dropa mais de um. É isso. Descobri a fortuna do mapa. Se eu focar todo o meu tempo em pegar cobre, toda vez que eu pegar o cobre, vai dropar mais de um. Então, o tempo que eu mineraria, ó. Olha isso. O tempo que eu mineraria alguns carvões, ouro, ou qualquer outra coisa. Eu tô pegando muito cobre. Ó, só com esses 20 cobre, eu já tenho duzentão, 250. E daí já dá pra eu comprar aquela poção de antes. Agora, vem aqui, ó. Espalho tudo em várias fornalhas. Reseto a mina de novo. Que eu vou pegando os cobrezinhos que esquenta rapidão. Vai faltar essa. Mano, tô com 45 cobre. Tô rico. Olha a bufunfa subindo ali. 555. Ainda não dá pra comprar uma pequena tente de diamante. Mas, dá pra comprar duas coisas. A primeira é com 600 moedas. Quantas moedas? A gente vai comprar o primeiro kit. É um kit de couro? Entendi. A parte bom é que mesmo gastando dinheiro com um kit que eu não sei se eu vou utilizar. Porque, por enquanto, não tem nada pra enfrentar aqui. Eu ainda tenho 16 barras de cobre. Então, vamos... Peraí. Vamos resetar a mina. E vamos comprar a nossa poção de numeração pra ver o que ela faz. Ela dá pressa pelo que eu tô vendo ali. Eu sou no seu... Uou! 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 Eu ia falar que eu sou no seu nível. Tá aí a resposta. Cheguei no fundo da mina. Vamos ver se eu acho alguma outra coisa. Caraca, essa poção é muito boa. É mais fácil até ficar clicando aqui, desclicando as coisas, por causa que daí não buga. Nossa, eu tô rico! Minha picareta quebrou! Eu vou ter... Sorte que eu tenho uma picareta de pedra. Só tava preso aqui na mina. Enquanto tudo esquenta, eu vou vendendo essas pedras aqui. Acho que vou ficar sem minha armadura por enquanto. Aí eu tô achando que eu vou ter como comprar a próxima mina já. Ou não? A poção tá acabando ali, ó. Só de pedra tamo com 170. Pega aqui. Cobre, 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 cobre. Or, ferro. Vamos vender tudo. Será que eu chego a 700 pra comprar uma... Não sei, acho que não. Ah, não. Picareta de ferro. Porque ela é muito boa, só que agora eu vou fazer de melhor, ó. Quer ver? Olha como eu vou aqui, ó. Limpando a mina recheada de minérios que o escrito fez, mano. Assim fica fácil. Eu não tenho nem o que falar agora aqui, ó. Eu vou andando como quem não quer nada. Vou quebrando todos os minérios. Aí no final eu só passo e coleto tudo ali. Como quem não quer nada. Eu acho que o ideal seria eu conseguir liberar a próxima mina. Porque nela as coisas vão ficar melhores ainda. Porque tem vários minérios mais caros. Até porque depois ela dá pra liberar o Nether e o The End, né? Será que é lá? Tem uma mina lá, será também? Eu quebrei mais uma picareta. Meu Deus. Enquanto tudo esquenta, eu vendo esses outros itens aqui. Só as pedras e os carvão já pagam outra poção pra mim. Então agora as coisas estão boas. Eu acho que talvez... Não, eu tenho certeza que vai dar pra comprar a picareta de diamante agora. Nossa, e ela vai conseguir quebrar a mina inteira numa só, né? Vai ser da hora, vai ser da hora. Tô animado. Foi isso tudo de minério que a gente coletou. Vamos vender. Nossa, olha a grana subindo. Uh, coisa boa. E eu gostei desse sistema que eu fico parado e os minérios vendem. Eu não tenho nenhum trabalho clicando em botão ou placa. Deu o dinheiro certinho pra comprar esta picareta, resetar a mina, comprar a poção de numeração insana e trabalhar. E agora a picareta vai demorar muito mais pra quebrar, então vale muito mais a pena. Ó, nem gasta. Com certeza eu vou limpar essa mina inteira agora e a gente vai poder comprar a próxima. Aí, acabou a poção. Vamos ver tudo que a gente conseguiu coletar. A parte boa é que agora a picareta não estraga. A gente vai até a poção acabar mesmo, né? Não vou nem quebrar nenhum bloco pra gente ter um comparativo legal. Só pra ver se a picareta de diamante é tão melhor assim que é de ferro mesmo. Bom, já dá pra ver que sim, né? Olha quanta pedra a gente tem. Imagina o resto. Tá, eu tenho tudo isso aqui de carvão e pedra pra vender e os minérios que tá esquentando. Vamos ver se agora vai. Eu tô com oito conto. Vamos ver se a gente vai conseguir comprar a próxima mina. Ó, temos quase que então só de vender as pedras e os carvões. Temos mais de um pack de cobre. Agora é só vender e esperar. E a parte boa é que eu não vou ter que comprar outra picareta dessa vez, né? Porque era muito chegar a dois mil pra gente poder comprar a próxima mina. Eu acho que não vai dar. Quer saber? Comprar essa daqui e nós vamos terminar de limpar essa mina agora. Aí, ó, como vai tranquilinho aqui, ó. Desliza igual manteiga. Na real, eu não sei porque as pessoas usam esse ditado. Nunca entendi muito bem. Como é que manteiga é lisa, né? Ah, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Vai limpando a mina recheada e descobrindo os dilemas da vida, né? Na real, não é uma mina tão recheada, né? Que é a mina de carvão e cobre, né? Mas é a prisão do inscrito. Em breve eu vou comprar a mina realmente recheada ali do lado. Aí, ó, foi. Metade aqui, metade aqui, metade aqui, metade aqui. E pronto. Agora eu vou vender as pedras aqui rapidão, porque já que tem bastante, né? Faz quatro packs. Aí a gente vai conseguir comprar a mina agora. Tenho certeza. Prontinho. Agora eu acho que vai. Porque, ó, só com os 40 cobre já dá 400. Vai dar certo? Vai dar certo. Vamos ter dois mil. Agora as coisas tá boa. Vamos lá comprar a mina dois. Foi? G, G. Vou pegar essa placa e pegar no lixo. Agora as coisas mudam, porque um diamante vale 20 e uma esmeralda vale 29, se eu não me engano. Também tem a redstone, que vale bastante. E aqui tem a vantagem de tudo que a gente pega. A gente não precisa esquentar, é só ir e vender. Mas, em contrapartida, o Dend é 99 mil e o Nether também. Eu acho que eu vou pro Nether primeiro. O próximo passo é de a gente comprar encantamentos, pra poder pegar um fortuna na picareta e ficar tunada. Mas, por agora, vamos usar a pressa, né? Frum, frum. Pega os minérios aqui, ó. Ó como vai, ó. Esmeraldinha já foi. Esmeraldinha já foi. Diamante ali, ó, também. Esmeralda. Nossa, olha isso. Meu Deus. Será que vai se pagar os 200? Prontinho. Peguei tudo isso daqui até o efeito acabar. Foi uma quantidade boa, eu diria. Deixa a mina resetando. Enquanto isso, a gente vende. Vamos ver se vai valer a pena essa grana. Eu acho que agora nós vamos ficar ricão. Já tô com dois mil. Deixa eu até jogar isso aqui fora. Pra gente ter lá pro Azul e pra encantar os itens. Prontinho, apenas seis mil e pouco, né? Ah, vamos comprar uma caixa misteriosa. Eu não lembrava que tinha. Uh, Naderita. Olha, eu não tenho certeza se a caixa misteriosa vale a pena agora. Eu acho que antes valia a pena, mas agora eu não sei, honestamente. Nem tem preço a Naderita. A Naderita não vende. Eu vou colocar ela nos meus itens. Bom, vamos descobrir, né? O rolê é, agora eu compro encantamentos, livros e a experiência pra encantar os itens. Comprou uma pequena, esse diamante, um pouquinho melhor do que esta, né? Só pra garantir. Inquebrável 3, eficiência 4. Não é ruim, mas também não é incrível. Bom, acho que vale a pena testar essa picareta uma vez. Vamos ver como que ela tá agora. Eficiência 4 e inquebrável 3. Não é pior que tá bem rápida, né? Olha isso aqui, ó. O rolê é que esse nível de mineração que a gente já tem, ele já faz quebrar muito rápido, né? Então, acho que o importante que seria a fortuna mesmo, né? Tanto que eu acho que nem tá mais valendo a pena perder tempo vendendo pedra. Porque demora muito e não dá quase nada. Ó, essa picareta veio com um toque suave. Hum, não é o que eu queria. Fortuna 2. Não é 3, mas é 2. Melhor do que 1. E eu... Fortuna 3, eficiência 4. Junto as duas. E eficiência 5. Fortuna 3, inquebrável 3. Agora só falta juntar a grana do Nether. Eu acredito que a placa tá errada. Porque não faz sentido custar o mesmo preço do The End. Então, em vez de ser 90 mil, eu acho que deve ser 9 mil. Vamos esperar que seja isso, né? Mano, olha a fortuna aqui agindo forte. Nossa, agora tamo rico de vez. Aí, prontinho. Tem pouca coisa pra vender agora. Pronto, tô com 11 mil. As pedras eu vou jogar fora, pra ser sincero. Agora vamos ver se consigo desbloquear o Nether. Bonk. Ah, tava falando aqui na era 99 mil. Tá, o que estamos aqui no Nether? Hum... Reset mina. Normal. 4 sucatas mais 4 ouros igual Netherite. Venda aqui. Netherite pra vender. Picareta de Netherite, 2 mil. Cara, a real é que as duas picaretas podem quebrar a mesma coisa. Eu acho que eu não vou me importar muito com a picareta de Netherite, não. Eu quero ter certeza que vale a pena minerar aqui. Então, pra isso, eu vou resetar a primeira mina. Pegar carvão. Vou esquentar esses detritos. Vou esquentar o ouro. Vou ficar com 510 dinheiros pra tá arredondado. 4 ouros e 4 detritos. Pra gente ter o craft exato da Netherite. Cria a Netherite e vende. 10 conto. Não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. Existe um mundo que era pra Netherite valer 100 e tá errado no mapa? Existe. Mas, como eu não posso mexer, eu só aceito que não vale a pena. Até porque, ó, uma esmeralda que eu quebro, pode dropar até 3. 3 esmeraldas já é 30. Não, 3 esmeraldas já é 90. Uma esmeralda, ó, vale 29, ó. Não vale a pena. Simplesmente não vale. Bom, vamos focar agora, então, em pegar muita esmeralda pra juntar os 99 mil. Não acho que vai demorar tanto, não, honestamente. Porque se você parar pra pensar, com 10 esmeraldas, a gente tem quase 300. Então, tem quase 600 aqui no meu inventário. Vai redstone, vai diamante, vai tudo. Eu acho que a gente vai conseguir assim, tranquilinha. Pronto. Até já tive que juntar minha picareta pra reparar ela. Aproveitei pra ir na mesma XP, mas terminamos. Temos 99 mil e agora liberamos o Dendy. E passou um tempo legal. Tem itens aqui, não quero nada. Uou, que da hora! O Dendy tem uma mina própria. Vamos ver o que tem aqui, ó. Picareta de Enderite. Tem um botão pra voltar pro spawn e resetar a mina. E vender. Não é uma gota d'água? End tier. Legal. Ah, a picareta de Enderite, ela é um item que fica na minha mão. Mas que ela deixa quebrar só os minérios daqui, olha. Esse minério roxo. Mas por que será que ela é invisível? Vamos vender. Será que dá pra esquentar? Barra de Enderite. Ela é invisível, mas tá aqui. Vamos lá no Dendy vender ela. Ué, por um só? Olha, eu achei essa sala aqui que tá falando aqui, ó. Deposite 15 Enderite barra para zerar. Ela tava aqui desde o começo, só que tava ignorando ela, né? Bom, deixa eu pegar carvão, né? Pra poder esquentar. E vamos pegar a Enderite. Então, 15. Aparentemente, essa mina do Dendy tem esse único objetivo, que é pegar as Enderites pra zerar. Então, 13, 14, 15. Aí, ó, GG. Ó, já tinha alguns aqui, né? Tem oito. Vamos esperar todos eles esquentar. A gente entrega lá e GG. 14 e 15. Boa, 15 Enderites Ingot. Que é invisível, eu sei lá por quê. Vamos entregar eles e vamos ver se a gente consegue zerar o mapa. E eu entrei no criativo. Ah, acho que zeramos. Ô, louco. Então, GG. Escapamos da prisão do inscrito. E para mais vídeos como esse, incríveis, clica aqui na tela pra ver eles. E muito obrigado por fazer esse mapa inscrito.